O lançamento do projeto Muro da Gentileza da Escola Ideal foi simplesmente um sucesso. Muitas pessoas já estão aqui aproveitando, fazendo as trocas ou levando para casa as peças de roupa que as interessam. Cláudia Barreira é uma das coordenadoras do projeto e fala com a gente sobre o assunto. Cláudia, e aí, sucesso total? As expectativas se superaram? Muito. As crianças ficaram muito envolvidas, que é o que interessa, né? Esse é um projeto que fala sobre política e aí, esse é um filhotinho do projeto, né? A gente só acredita nessa transformação via crianças. Eles são agentes transformadores dessa sociedade, né? Entendendo que a solidariedade faz parte do nosso princípio, aquilo que nós podemos fazer. Então chega de ficar cobrando, a gente precisa arregaçar a manga e fazer. É o que nós estamos tentando aqui. Cláudia, o projeto começou hoje. Você espera que ele se estenda ainda por muitos dias? Sim, assim, a intenção inicial até sexta-feira nós vamos manter o muro. Já temos bastante doação aqui, continuamos aguardando. Quem puder trazer, a gente vai continuar colocando aqui todas as possibilidades para que as pessoas que quiserem, peguem. E que puderem, deixem. Cláudia, já tem muita gente aqui envolvida, muita gente já pegando as doações. Você esperava que o sucesso seria tão grande? A expectativa é sempre que vai acontecer, né? A gente pede a Deus para que as nossas iniciativas deem frutos, porque é para os outros, né? É para as pessoas, é para a comunidade. Então quando a gente junta, dá isso, olha. Então graças a Deus está tudo aí e a gente espera que até o final da semana a gente tenha ainda um volume maior para poder doar. Esplêndida, porque você hoje em dia, você colocar essa consciência para as crianças, acho que é imprescindível para o crescimento delas como pessoa, né? Acho que foi, sim, fantástica a iniciativa da escola de conscientizar essas crianças. E você acha que isso agrega valor ao conhecimento da criança, aprendendo já desde cedo o que é solidariedade? Sim, a formação da criança. E como eles são pequenos, isso tem que ser começado a ganhar uma sementinha que está sendo plantada agora para mais tarde ser acolhida. Você pretende continuar participando junto com o seu filho? Sempre, sempre. Porque essa iniciativa, eu estava até falando com a Cláudia, isso foi de arrepiar. Porque você vê essa mobilização e a escola passar isso para as pessoas, que está passando para a comunidade, não está passando só para a escola, está dando exemplo para toda a comunidade de Teresópolis, para se unir nessa corrente do bem. Eu acho que para eles é muito importante, porque passar, né? Porque graças a Deus a gente pode, mas tem muitos que não podem. Então para eles a doação, a gentileza de fazer o projeto é muito importante. Você acha que desde cedo, assim, aprender o que é solidariedade, é importante na formação de qualquer criança? Com certeza, né? Passar para frente, né? Para eles ensinarem até para os deles, né? Que a gente tem que ajudar o próximo, né? Que é importante. Você também contribuiu para o Muro da Gentileza? Sim. O que você trouxe? Eu trouxe meia calças e calças. Você pretende continuar ajudando até o fim do projeto? Sim. E o que você acha dessa iniciativa? Você gostou de ter participado? Gostei muito, eu acho muito legal o projeto. Muito bem, participei, gostei muito da ideia, porque infelizmente no Brasil hoje, quanto mais tempo passa, mais pessoas precisam, né? Eles precisam ser ajudados, e a gente precisa passar para os nossos filhos o quanto é bom ajudar, o quanto é bom estar com eles, ajudando, falando, promovendo coisa boa para o seu próximo, para o seu amigo, as pessoas que você não conhece, a gente se sente bem, feliz, o coração se sente cheio de poder ajudar todas as pessoas que têm necessidade. E isso, para mim, foi uma dádiva, foi muito importante. Bom, você está aqui com o seu filho, qual é o nome do seu filho? Victor. Victor. Tudo bem, Victor? E você contribuiu, você gostou de ter participado? Gostei bastante. O que você trouxe para ser doado? Eu trouxe umas camisas que eu tinha lá em casa para doar aqui. E você pretende continuar participando, Victor? Pretendo, claro. Tchau, 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 tchau. A Gabriela, a Raíssa e o Fernando também são alunos aqui da Escola Ideal e participaram desse projeto, participaram com muita alegria. Como é que foi para você participar disso, Raíssa? Para mim foi muito gratificante porque é muito legal ajudar os outros e ajudar com os nossos talentos, né? É muito legal eu poder ajudar as pessoas, saber que eu estou ajudando e que isso é muito legal. Você é a Gabriela, né? Errei o nome aqui. Você é a Raíssa, né? Raíssa, como é que foi para você participar disso? Eu acho que isso é uma ideia maravilhosa porque a gente não tem tantos eventos assim na cidade e isso é uma forma de deixar a nossa cidade mais... Eu não sei dizer o nome, mas... Solidária. É, solidária. O que você trouxe para ser doado aqui? Eu trouxe uma coberta e algumas blusas e eu também cantei no microfone. E eu gostei disso porque é uma oportunidade também da gente ir mostrando nossos talentos e as pessoas podem gostar muito disso e achar que com essa apresentação nossa a gente pode dar mais coisas e eles podem ficar com mais vontade de dar as coisas. Raíssa, você pretende continuar participando não só desse, mas de outros projetos parecidos? Com certeza. Eu acho isso muito bom e quero continuar. Vamos lá, vamos conversar com o Fernando aqui. Fernando, você também participou do projeto. O que você achou dessa ideia a princípio? Eu achei muito boa porque tem tanta gente que precisa e a gente agora, a gente doando tudo isso, aí nós vamos saber que algumas pessoas que precisam pegaram casacos aqui que vão poder usar e tal. E você trouxe o que para ser doado aqui, Fernando? Eu trouxe casacos, blusas, calças. E você pretende continuar participando? Sim, sim, pretendo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí